E aí meu parceiro Algenaí, eu tô aqui com a comendinha que chegou ontem, nosso pistão aliviado da SAG Air1000, vamos abrir ele aqui agora, vamos conferir aqui o produto Vamos ver aqui, aqui está meu parceiro, pistãozinho, SAG Air1000, valeu, brigadão aí, e só colocar aqui na bichona agora, valeu, brigadão aí